E aí família, tudo verde com vocês, né? Tudo mais tranquilo? Será que dá pra gente falar assim? Bom gente, hoje tem muita informação e de verdade, muita mesmo, tem novidade, tem coisa boa, tem coisa ruim então fiquem comigo até o final. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Começou o Campeonato Brasileiro, gente, você pode acompanhar lá a tabela de jogos também acompanhar o jogo que você quiser ali em tempo real, o resultado, né? Então baixem agora mesmo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar. Belezinha? Bom, aproveita, né? Você chegou até aqui, deixa o like, amiga, é muito importante o like para o vídeo ser recomendado para outros palmeirenses também. Se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, todas as etapas são importantes e não custa nada para você que está aí do outro lado da tela. Eu, gente, ajuntei a informação aqui do dia todo porque foi bem corrido para mim eu estou tirando a habilitação, falei para vocês, né? Então estou fazendo aula de carro e aí tem que levar meu filho no retorno do médico então assim, está uma loucura e eu estou tentando achar um tempinho para atualizar vocês e sempre ligado nas informações do Palmeiras. E hoje aconteceu muita coisa que eu nem sei por onde começar. Vamos começar pela reunião, né? Que aconteceu reunião aí, segundo as fotos, tá? Inclusive o oficial do Palmeiras, estava o Anderson Barros, do lado estava o Gagliotti meio abraçado com o Abel que estava olhando para o lado assim, né? Tipo, tira a mão de mim. E os jogadores do Palmeiras sentados, então essa reunião aconteceu. Ninguém tem informação, tá? Do que rolou nessa reunião, do que foi dito mas parece que antes dessa reunião também houve uma reunião com a comissão técnica também não sabemos o que foi dito. Segundo o Gagliotti, que apareceu ontem para falar bosta com bosta disse que já teve várias e várias reuniões com o Abel e que já foi dito que não daria reforços para ele, né? Então provavelmente ele deve ter reforçado isso mais uma vez deve ter até mesmo pedido para o Abel não ficar falando nada em coletivas. Eu acho que é isso. Até o Palmeiras perder, espero que não, mas Deus me livre de chegar a perder mais algum jogo o Abel ir lá e explodir de novo, né? Vamos aguardar, se o Palmeiras vencer o domingo eu acho que dá uma baixada na temperatura aí e as coisas vão começando a voltar ao normal, né? Esperamos que seja assim. Mais informação. Luan e Verão de volta, passando por transição física. milagres acontecem, gente. Eu não lembro da última vez que o Verão estava vestindo a camisa do Palmeiras pois ele está de volta, assim, não ainda, né, para ser já utilizado mas está de volta fazendo transição física. Já treinou hoje boa parte do elenco do Palmeiras. Boa notícia para quem gosta do Verão, né? E boa notícia para quem gosta do Luan. Ou será que é má notícia, gente? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. O Danilo, gente, já está à disposição, tá? Já vai estar à disposição do Abel no domingo. Esse sim é um reforço para mim, né? Demais até. Então o Abel vai ter a opção de usar o Danilo. Provavelmente o Patrick também. Gente, os cachorros aqui estão demais hoje. Não tem o que fazer, foca na informação. O Danilo, então, volta. O Patrick também, já foi reintegrado o elenco. E o maravilhoso querido Lucas Lima, né? Nem vou falar desse assunto porque ontem eu já me estressei demais falando disso. Outra informação importante antes da gente falar de um atacante aí, gente. Calma que tem informação quente. O Jailson, gente, não estava hoje, tá? Não participou do treinamento. Pelo menos pela foto que foi postada oficial aí pelo clube. Enfim, as fotos que rolaram dos treinos. O Jailson não estava. Ninguém sabe o motivo, já que o Abel falou, né? E a informação que a gente teve também foi que apenas ele estava descansando. Porque tinha sentido. Então, o Abel quis poupar ele. Mas ele não participou. E o Abel conversou, né? Teve uma conversa particular ali com o Vinícius, né? Também não sabe o que foi dito. Eu achei estranho. E pode ser que ele seja desfalque para o jogo de domingo, né? Vamos aguardar. Não sei se o Palmeiras treina amanhã. Mas eu achei estranho ele não ter participado do treinamento de hoje. Teve renovação, gente. Eu tinha avisado para vocês já que o Palmeiras tinha o interesse de renovar com o Veiga. E o Palmeiras renovou com mais um além do Veiga, gente, né? Renovou. Quando eu falo a palavra renovou, parece, né? Que o Palmeiras, que é o contrato desses jogadores, já estavam vencendo. Um é o Veiga, que eu já tinha falado para vocês. Inclusive, vocês entenderam aqui totalmente errado. Todo mundo falando. Não, o Veiga tem que ficar, tem que ficar. Lógico que o Veiga vai ficar, né? Mas o que eu quis dizer para vocês é que o Veiga já tinha um contrato até 2023. Então, o Palmeiras poderia deixar que chegasse até o final do ano e ver como vai ser a temporada dele. Já que ele já teve temporada boa, que foi a temporada passada, mas também já teve algumas temporadas que não deu muito certo, né? Então, eu preferia que o Palmeiras tivesse esperado. Porque ele tem um contrato até 2023, gente, nós estamos em 2021, nós estamos falando de dois anos para frente. Não tinha necessidade de renovar agora. Mas renovou até 2024, aumentou o salário, aumentou a multa. E do Zé Rafael também, gente, é isso mesmo. Sabe o Zé Rafael? É esse daí que quase não está jogando, então. Só que o do Zé Rafael foi automático, porque lá atrás, um diretor de futebol, que muita gente aqui está pedindo a volta dele, fez um contrato com o Zé Rafael e colocou ali algumas metas. E se ele atingisse essas metas, o Palmeiras teria que renovar com ele automaticamente e aumentar o valor do seu salário. Reforço não chega, né? Mas as renovações, ó, estão em dia, viu? Estão em dia. Enfim, tenho mais nada para falar sobre o Zé Rafael. É isso, renovou o contrato com ele também e com o Veiga, né? Muita gente gostou da renovação com o Veiga, eu já tenho minha opinião e é isso. Último assunto do vídeo, gente. Adivinha quem pode voltar para o Palmeiras? Ah, vestir a camisa do Palmeiras. É esse atacante aí mesmo que você está pensando, colombiano. O Borja, gente. Eu trouxe a informação semana passada para vocês, né? Que o Junior Barranquilla sinalizou o Palmeiras que queria ficar com o Borja. A gente falou, putz, fim da novela, né? Graças a Deus. Mas o Junior Barranquilla até agora não se manifestou e não deu nenhuma parte do dinheiro, que era cerca de 4 milhões e meio, né? De dólares. Não deu essa metade desse dinheiro, não sinalizou o Palmeiras. Sumiu. Sumiu. Então, assim, pode ser que o Borja volte. Assim como voltou o Deverson. Mas, gente, depois do Deverson ter voltado, que pra mim, se fosse pra escolher entre um ou outro, né? Eu não escolheria nenhum. Mas se fosse mesmo, se eu tivesse que ter... Se eu tivesse essa opção e tivesse que escolher entre um dos dois, eu teria escolhido o Borja pra voltar. Mas se o Deverson já tá aqui, quem sou eu pra falar que o Borja não pode voltar, né? Volta todo mundo. Quem mais quer voltar aí? Volta também, sei lá, volta Egídio. Quem mais é o do Palmeiras que a gente conectava pra caramba? Sei lá, volta aí os jogadores que já passaram pelo Palmeiras. Enfim, gente. Então, assim, tem até dia 30 agora. E hoje já é dia 26, né? É 26? 25? 26? 26? 26 ou 25? Me perdi. Enfim. Já tá a finalizão do mês. E até agora, nada. Então, assim, né? Fiquem aí espertos porque pode pintar essa novidade e o Borja pode voltar a ser o jogador do Palmeiras. Mas eu nem vou aqui entrar em discussão, tá? Se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu já dei minha opinião várias vezes sobre esse assunto. Eu quero saber de você, torcedor. Você retornaria com o Borja ou não, né? Porque eu me lembro de um episódio lá atrás, foi no comecinho do ano. O Abel falou que entrou em contato com o Borja, conversou com o Borja por telefone. O Borja falou que queria voltar para jogar a Libertadores. Aí o Abel falou para o Borja o seguinte. Não, você vai voltar para jogar o que tiver que jogar. Porque eu não vou deixar os meus jogadores de confiança no banco para colocar você, né? O Abel foi muito sincero com ele. E por isso, né? Que até o Palmeiras estava tentando, forçando, para que o Borja não voltasse e que fosse vendido mesmo. Mas se o Juno Barranquilha não quer comprar, vamos lá com mais um contrato gigante. E mais um jogador a voltar a retornar ao Palmeiras. Mas ainda não tem nada certo, né? Dia 30, tem até dia 30 ainda, então vamos aguardar. Eu não duvido nada que volte. Esse daí, Borja, Deverson, esse daí são os reforços que ele prometeu para o Abel, né gente? Parece brincadeira, mas não é. O Dudu sim é um reforço de verdade, né? Que volta já a treinar a partir da próxima semana. Mas do resto, né? Se isso daí é reforço, mudei de nome. Tamo junto, família. A gente se vê com mais informações do Palmeiras assim que tiver. Até mais. Um beijo, um abraço. E avante, palestra.